Privilegiando a união entre Portugal e Espanha, reforçando os laços entre a freguesia da Petisqueira e Vilarinho de Manzanas, acontece há já 33 anos uma festa bastante comum. Entre diversos devotos e curiosos, na festa de fronteira, estes dois povos juntam-se anualmente para prestar homenagem a Nossa Senhora de Fátima nas margens do rio Maçãs. O propósito é esse mesmo, é celebrarmos, honrarmos a Nossa Senhora de Fátima. Este ano, por um caso muito particular, acaba por ser também no dia 13 de maio. Isto aqui normalmente acaba por se fazer sempre no domingo mais próximo ao 13 de maio. Este ano, 2018, calhou exatamente no dia 13 de maio. Além da religião e da devoção associadas à iniciativa, privilegia-se ainda aqui a vertente cultural. Depois das duas procissões, onde cada imagem da Virgem é levada de cada uma das aldeias até ao rio, para depois se assistir à Missa Campal, segue-se a tarde recreativa onde se enaltecem as tradições destas gentes. Este ano noto que há mais gente, tanto também esta rumaria tentava crescer, mas hoje também pelo facto de o dia permitir isso. Já há quatro anos. Quatro anos. E são daqui perto? De Baia do Livre. De Baia do Livre. E vai até aqui por quê? Porque nos gostou, o de as virgens, a tradição que há, e por isso vim. Por isso vim estes quatro anos, vim vim. O encontro dos portugueses com os espanhóis me encanta. É o mais bonito da união. A união dos dois. De os dois povos, de Portugal e Espanha. Por quê? Porque sempre, eu que sei... Porque temos que estar unidos todos. Todos temos que estar unidos. E esta junta de freguesias de São Julião de Palácios e Deilão, diz que esta é uma tradição que se pretende manter. Portanto, é uma tradição que se pretende manter e que as pessoas que nos dizem que nós, junta de freguesia, em colaboração com a junta aqui de Espanha, se não tivermos capacidade para desenvolver outro tipo de evento, pelo menos este que o consigamos manter. A iniciativa preza pelo cair das fronteiras, nem que seja só por um dia, a fim de encurtar cada vez mais as distâncias entre estas duas localidades reianas.